O nosso lema é confiança, já que esses versos são como o vento, nem todos podem ver, sentir, mas eles estão aqui, junto com as nossas lágrimas apagando incêndio, então hoje é sem choro e sem lamento, passaram o pano demais, enquanto a gente tá rasgando, eles estão torcendo, mas tenho torcida, e quando eu falo em mim, tô falando em nós. A Mariana e o Dedes fazem parte do coletivo Poetas Vivos, que é composto por jovens pretos e periféricos com o objetivo de fomentar a cultura e a educação antirracista. E o Islã vem sendo uma importante ferramenta de expressão das periferias. Mariana, o que as comunidades periféricas querem expressar por meio do Islã? Então, né gente, o Islã quando ele surgiu em si, ele não tinha tanto essa temática, né? Mas os movimentos em gerais vão se adaptando ao que os espaços onde estão sendo realizados precisam, né? Então, através do Islã, a população começou a ver um espaço onde podia estar trazendo as suas necessidades. Então, por isso que o Islã acabou ficando um pouco conhecido como essas poesias de cunho combativo, poesias que falam sobre resistência, que falam sobre lutas, e trazem essas questões que a gente tem, né? Questões sociais, questões raciais, questões de gênero. São muitas das questões que são tratadas nas poesias de Islã, como falam, né? Esta especialista em sociolinguística explica que o Islã, enquanto arte e literatura, tem uma forma livre de linguagem. Se há diversidade linguística no Brasil e há, há diferentes formas de expressão, cada qual com o seu valor relativo à sua região, ao seu grupo. Nas grandes cidades, as periferias acolhem populações muito grandes, e essas populações, elas são carentes em diferentes aspectos. Se o Islã consegue, com poesia, invocando e utilizando a linguagem, que é própria desse lugar das grandes cidades, tanto falar sobre, divulgar ou difundir as necessidades de lutar por elas, é extremamente valioso, independentemente do recurso linguístico, ser conforme a norma padrão ou não. Fora do contexto artístico, a linguagem popular não é inferior à norma culta, e sim uma forma de expressão que tem legitimidade, mas às vezes é discriminada. O preconceito linguístico, ele nasce da visão que a gente vem a desenvolver sobre o outro ou os outros, e isso inclui a linguagem. Não só a linguagem, mas o jeito de se comportar, o modo como transita socialmente, ele pode ser taxado de certo ou errado, a depender da referência que cada grupo social tem. E classes sociais, enquanto grupos sociais, podem levar as pessoas a desenvolver certos gostos ou preferências. Então, acho importante falar que o que quer que seja ou venha a ser uma manifestação de preconceito linguístico, ele nasce de gostos ou juízos de valor que são comuns a grupos. E ao contrário do que muitos pensam, o modo de falar de quem vive na periferia vai além dos estereótipos. Eu sou um jovem de periferia que manda o papo reto, na hora do papo reto, mas eu também sei me colocar de outras formas quando precisam ser colocadas. E naturalmente, quando eu faço isso, os meus amigos lá do meu bairro, eles notam, às vezes a gente brinca, tipo, eles dizem, Ah, Dez, como tá falando bonito agora, foi pro centro e voltou falando bonito. Mas eu acho que é isso que conta, assim, a gente conseguir trazer a informação, voltar, porque é uma coisa que a comunidade entende, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam achando que quem mora na vila, quem mora na periferia, não consegue entender outro tipo de linguagem, ou não consegue se expressar de outra forma. E quem tá no dia a dia sabe que não é bem assim, né? Um papo reto é um papo reto, sempre vai ser, mas quando a gente coloca de outras formas as coisas, às vezes é só explicar uma definição diferente, uma outra palavra. Então, o meu texto, eu procuro sempre ter essas duas linguagens, sabe? Esse Dez, que ele é da periferia e esse Dez, que veio pro centro e aprendeu novas coisas e acaba fazendo esses dois assuntos na mesma poesia. Foi na roda cultural que tudo começou Eu escutei ela e ela me tocou Desde aquele dia a gente não se separou A poesia é meu amor Nosso símbolo é um punho cerrado Somos a voz da revolução Mas poucos sabem como é difícil Salvar o nosso povo com a caneta e o microfone na mão